Dabha-Ce-lomile in the Eros Nostris Capítulo 16 A Tolerância com os Defeitos Alheios Aquilo que o homem não pode emendar em si mesmo ou nos demais, deve ele tolerar com paciência, até que Deus disponha de outro modo. Considera que talvez seja melhor assim, para provar tua paciência, sem a qual não tem grande valor nossos méritos. Todavia convém nesses embaraços pedir a Deus que te auxilie, para que os possas levar com seriedade. Se alguém com uma ou duas advertências não se emendar, não contendas com ele, mas encomenda tudo a Deus para que seja feita a sua vontade, e seja ele honrado em todos os seus servos, pois sabe tirar bem do mal. Procura sofrer com paciência os defeitos e quaisquer imperfeições dos outros, pois tens também muitas que os outros tendem a aturar. Se não te podes modificar como desejas, como pretendes ajeitar os outros à medida de teus desejos, muito desejamos que os outros sejam perfeitos e nem por isso emendamos as nossas faltas. Queremos que os outros sejam corrigidos com rigor, e nós não queremos ser repreendidos. Estranhamos a larga liberdade dos outros e não queremos sofrer recusa alguma. Queremos que os outros sejam apertados por estatutos e não toleramos nenhum constrangimento que nos coíba. Donde claramente se vê quão raras vezes tratamos o próximo como a nós mesmos. Se todos fossem perfeitos, que teríamos então de sofrer nós mesmos por amor de Deus? Ora, Deus assim dispôs para que aprendamos a carregar uns o fardo dos outros, porque ninguém há sem defeito, ninguém sem carga, ninguém com força e juízo bastante para si, mas cumpre que uns aos outros nos suportemos, consolemos, auxiliemos, instruamos e aconselhemos. Quanto à virtude cada um possui, melhor se manifesta na ocasião da adversidade, pois as ocasiões não fazem um homem fraco, mas revelam o que ele é. Abertura 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 Obrigado.